Vamos lá pessoal, muito boa tarde a todos vocês, Martini Neto aqui, analista CNPIT para mais uma análise de fechamento Hoje dia 20 de abril de 2023, quinta-feira, vamos lá, vamos falar um pouquinho de como se comportou o Ibovespa Eu vou passar pelo dólar, mercado americano e os ativos que se destacaram positivamente, bem como negativamente na data de hoje Quem estiver me acompanhando aí pelo Youtube, dá aquele like, deixa o joinha, se inscreva no canal, dá um tapa no sininho aí para ser notificado sempre que publicarmos uma nova análise Bom gente, hoje um dia de alta para o Ibovespa, nós temos aí 0,44%, até um pouco na contramão do mercado externo Eu vou mostrar o mercado americano ali depois, nós vamos perceber que foi um dia de queda E aí vamos nos sustentando frente a linha de tendência e os topos anteriores aqui rompidos Este topo na data do dia 30 do 3, acabou sendo um suporte aqui na frente Aquela questão da bipolaridade, o que era uma resistência torna um suporte E aí vai ser muito importante para a sequência do movimento de alta, se nós vamos cumprir com o canal de alta Ou seja, partiremos daqui para o topo do canal A sequência dependeria de um rompimento de máxima de candle do gráfico diário Desta forma aqui Demonstrando força E, deixa eu tirar isso aqui E vindo para o rompimento aqui Desses 106 mil pontos Qualquer coisa que o mercado faça, pessoal, abaixo dessa região com o candle negro aqui, preto Demonstrando queda Nós estaríamos rompendo a linha do canal E vindo para uma movimentação de queda Daí Há de se esperar, quem sabe Todo esse movimento de queda Para baixo Aí nós estaríamos falando da casa dos 90 mil pontos E tudo mais Então Vamos acompanhar na próxima semana Seria legal rompimento de máxima Se perder a mínima Eu acho que Joga um pouco de água no chope dos compradores Beleza? Dólar, nós comentávamos A possibilidade De respeitar aqui Esta região de resistência Que foi Do gráfico diário aqui no passado Eu até hoje fiz na sala com o pessoal A gente tinha isso aqui Uma consolidação aqui atrás Viemos para uma consolidação Quem sabe aqui na frente O dólar poderia passar um pouco de tempo aqui Para daí depois Vir para a alta Ou Novamente trazer o movimento de queda Então dia de pausa Na alta dos últimos dois dias para o dólar A gente tem Queda de 0,42% Nesse momento Deixa eu pegar o S&P aqui Comentei com vocês O fato de nós termos ido na contramão do mercado americano Porque hoje o mercado americano teve um dia de queda Vai deixando um doji Mas olha só Um doji Numa região de resistência Não ficou legal Esperava que o mercado americano Talvez pudesse demonstrar força Hoje não foi o que aconteceu Então está meio perigoso Aqui a gente já começa a dar indícios De que este canal Ele está sendo deixado de lado Qualquer candle Mais forte aqui Vendedor Já deixaria Um pouco Preocupado aí Com essa região Do S&P Então Vamos ver como que vai se comportar Amanhã o mercado americano Prossegue Com as negociações Normalmente E aí Dependendo de conforme for Pode impactar na nossa abertura Já na próxima segunda-feira Bom Destaques do hoje Rente 3 Localiza aqui Movimentação de alta Ela vem Trabalhando aqui Com uma linha de tendência de alta Do gráfico diário São topos e fundos Ascendentes Bom Mais dentro de uma consolidação De gráfico semanal Então Já tenho dois toques Aqui nessa região de preços Precisaria do rompimento Para acreditar Na alta Daí sim teria a possibilidade De entrarmos nesse vazio gráfico Aqui Então Suporte E resistência Trabalha aí Rente 3 Eu não Acredito muito nessa compra Momentaneamente Acho que eu esperaria Romper ali em cima Mesmo Essa região de resistência Que eu coloquei Com as flechinhas Eco rodovias Essa aqui sim Está numa bonita tendência De alta Também tem uma LTA Daria para dizer Que é um canalzinho De alta Então Tinha um topinho aqui atrás Fez um pullback Desse topinho Pode retomar A movimentação de alta Quem sabe Para testar A resistência maior Casa dos 6,50 Lá Está aqui Máximo dos dois dias Poderia dar uma nova compra Quem sabe Bom Na queda Tivemos os eminas Aqui soltou balanço Setor não está bem Vale também Veio para a queda CSNA também Então todo o setor De materiais básicos Deixa eu dar uma olhada Em Klabin Klabin também queda Suzano também queda Então Setor de materiais básicos Não está muito bem Vamos dar uma olhadinha No imate Pode trazer a queda Tendência de baixa Se perder esse fundo Vai vir visitar o suporte Lá embaixo De novo Então Ativos do setor De materiais básicos Que não foram bem Vale CSNA Usiminas Suzano Klabin Foram os destaques Do hoje Beleza Bom gente Eu vou ficando por aqui Queria desejar a todos Um excelente final de semana Um ótimo feriado Um ótimo descanso Aproveite para curtir a família Descansar Semana que vem Tem mais Vou ficando por aqui Valeu Um abraço a todos E até mais Tchau 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 Tchau